Aplausos 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 Vamos a escuchar a sua voz, a iria a seu lado Entre a distância algo que nos desprende É a esperança que o certo volta Cada um vive como se pode Mas o coração não se vai e não vem Cada um vive como se pode viver Se o amor não se vai e não vem Siga abriendo o caminho Siga nos almas unidas Siga eterno o carinho Cada um vive como se pode Mas o coração não se vai e não vem Cada um vive como se pode viver Mas o amor não se vai e não vem Vamos a conversar Vamos a conversar Cada um vive como se pode viver Mas o coração não se vai e não vem Cada um vive como se pode viver Mas o amor não se vai e não vem Mas o coração não se vai e não vem Mas o coração não se vai e não vem